Estou aqui com o Kelson, jogador da equipe do Campo Largo O Campo Largo venceu a equipe, aí venceu por 1 a 0 E aí vaga na grande, conquistou o título do retorno E vaga na grande final contra a equipe do GES Me fala aí sobre esse momento Momento maravilhoso, né? A gente sabia que a equipe da BB é uma equipe muito forte, muito qualificada Mas a gente trabalhou durante a semana Falando, treinando, fazendo a nossa parte ali com o professor Clemilton Pedindo que ele nos orientava E graças a Deus foi um jogo muito difícil Conseguir ali, graças a Deus, achar um passo Adriano fez o gol e agora jogar contra a equipe do GES A gente sabe que é uma equipe muito qualificada Desde a Copa do Nordeste eles não pararam de treinar Vem treinando todo dia A gente sabe que vai ser um jogo difícil Mas a gente quer mais, a gente vai em busca desse título Tá certo Me fala aí, me faça aí o convite para a torcida Presenciar essa final e apoiar a equipe do Campo Largo Agradecer aí a FM Verona Está sempre na cobertura dos jogos Mostrando o futsal, mostrando os talentos Então a gente fica muito feliz com essa cobertura que vocês estão fazendo E eu queria convidar o torcedor Para vir prestigiar essa grande final O futsal, a final do Campeonato Piauí 2019 Pode ter certeza que vai ser um grande jogo As duas equipes vão estar empenhadas em buscar esse título A nossa principalmente Vamos trabalhar e vamos em busca desse título Para dar para o nosso presidente Para a cidade de Campo Largo Que ama o futsal e respira o futsal Tá certo Agora é só comemorar o título e já esperar a final contra a equipe do GES É, comemorar até a meia-noite Meia-noite e um já é outro dia E a gente vai, a partir de amanhã, já vai começar a trabalhar Pensando na equipe do GES e em busca desse título Tá certo Esse é o jogador Kelson da equipe do Campo Largo Campeão aí do retorno do Campeonato Piauí E comemorar o lance de futsal temporada 2019 Até nove.